Funcionários da Enel passaram amanhã religando a energia no residencial Jardim Canedo, em Senador Canedo. A empresa de TV a cabo e internet também mandou uma equipe para o local. Moradores do bairro ficaram sem energia e internet durante toda a terça-feira, depois que um caminhão de combustíveis pegou fogo na rua Vila Lobos. Os próprios moradores registraram imagens do momento do incêndio. Mas não tinha ninguém lá não? Ah, fogo onde é que vai? A força do calor aqui foi tão grande que nós vamos mostrando para você aqui o que aconteceu. Aqui no chão a gente percebe que está cheio de fio dos postes, mas aqui mais ou menos nós estamos a uns 10 metros de onde o caminhão foi incendiado. E olha só, os registros de água derreteram mesmo a essa distância. Aqui na porta a gente percebe que o calor também atingiu a tinta aqui da porta dessa casa. Olha só, a porta só com o calor isso aqui aconteceu. Essa calçada, todo o mato que tinha aqui, foi queimado. Nós estamos, como eu disse, a cerca de 8, 10 metros lá do local. O lixo que estava aqui também, olha só, foi todo consumido pelas chamas. E aqui nesse local é o que mais chama a atenção, porque essa casa aqui foi a mais atingida. Todas as telhas, elas estouraram. Essa parte da frente aqui da casa ficou completamente destruída. Tinha gente na casa no horário em que isso aconteceu, por volta de 11 horas da manhã. Até a luz do poste aqui, olha, acabou derretendo pelo calor. Nós recebemos a informação de que a energia aqui já foi restabelecida quase que 100%. Porque quase 100%. Essas casas que foram atingidas, como é o caso daquela lá, a fiação de dentro da casa, que aí já é de responsabilidade do morador, ela só pode ser trocada pelo morador. Ou seja, essa casa que nós estamos mostrando, essa outra casa aqui também, ainda estão sem a energia elétrica. Nesse local aqui, onde o caminhão pegou fogo, a gente vê que está cheio, o caminhão já foi retirado, claro, mas está cheio de peças aqui, os restos do pneu, o caminhão foi completamente consumido pela chama. Aqui no local, mais restos também, né, a ferragem dos pneus. Nesse ponto aqui, o registro, os registros já foram trocados, como a gente percebe. Mas aqui, para você ter noção, olha aí, a parede aqui dessa casa, o reboco foi arrancado, tanto dessa quanto da outra casa também. E nesse caso aqui também, a gente vai mostrar para você, o Sérgio vai virar aí, olha só o relógio. Ele simplesmente foi destruído, ele estourou com o calor. Quem mora aqui na região ou nas imediações, disse que a cena foi de filme de terror, o fogo muito alto. Foi uma cena de filme, uma cena de filme, o caminhão veio de lá de baixo, entendeu, até aqui pegando fogo, entendeu. Ele já veio de lá pegando fogo? Isso, já veio de lá pegando fogo, subiu aqui para cima, foi até lá embaixo pegando fogo, entendeu. Foi uma cena bem complicada. O meu medo era só de queimar a casa, galera. Só de queimar a casa, e preocupado com meus pais também, né. Porque a gente não podia sair aqui não, porque o fogo estava todo, só nessa casa, o vento trouxe o fogo só para cá. O bombeiro entrou lá, molhou tudo, colchão, cama, parede, telho, porque o telhado lá em cima é brasilite. Ela começou a estralar lá, porque o fogo deitava lá por cima. Só para que você continue tendo noção do calor que fez aqui, o morador autorizou a nossa entrada nessa casa. O fogo aqui foi tão forte que os moradores nem conseguiam sair de dentro da residência. Olha só o que aconteceu com a caixa d'água aqui, o Sérgio vai mostrar para vocês. Essa é a caixa d'água aqui dessa casa. Essa aí derreteu completamente, né, a gente vê ali que realmente a situação... E a outra lá do vizinho também, olha lá. Mesmo ela distante do local, a mais ou menos uns 20 metros de onde o caminhão foi incendiado, a caixa d'água também derreteu. E aqui vocês não conseguiam nem sair de dentro de casa de forma nenhuma? Não, nós não conseguimos sair de nada, entendeu? Graças a Deus que o fogo não entrou para dentro de casa. Se tivesse entrada, ia ser aquele desastre que ia acontecer, entendeu? É a sensação que dá na hora, meu irmão? É medo, é vontade de correr? Porque nem para sair você conseguia? Não, era uma vontade de sair, a vontade de pular o muro foi que conseguia. A gente, a vizinha aqui, tinha uma filha, entendeu? Ela não conseguiu sair, entendeu? Ela ficava em desespero, a gente não podia fazer nada. Aí depois de muito tempo que conseguiu controlar o fogo, aí que a gente conseguiu sair. Olha, a informação é que o fogo mesmo teria começado aqui nesse galpão, onde o motorista estava tirando combustível. A gente percebe que o galpão também foi parcialmente destruído. Olha só como é que ficou a porta do galpão. A gente percebe aqui que o fogo tomou conta de toda essa parte aqui do galpão. E foi daqui que esse caminhão saiu, já pegando fogo. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, o Sérgio vai vir comigo aqui para mostrar a situação. Até a fossa aqui do local explodiu. Olha só a situação da fossa. Olha lá, olha como é que ficou o cano. Todo derretido, o combustível desceu para cá também. Essas tampas levantaram a uma altura impressionante. Aqui no chão, a gente percebe que o caminhão saiu daqui já derramando combustível. Olha isso, tem a marca aqui do combustível. Ele saiu daqui, segundo os moradores, já em chamas. O motorista, ele estava aqui dentro, tirou o caminhão para cá. E lá na frente, a cerca de 130 metros, ele parou o caminhão porque os pneus estouraram. Esse homem diz que o movimento no galpão de onde o caminhão saiu sempre foi grande. Era a gente entrando, a gente saindo. Eu também não pesquisava nada, não sabia o que estava fazendo. Você não tinha nem ideia que era combustível? Eu tinha sim ideia, mas também não gostava de perguntar nada assim não, que eu só do meu Sérgio para casa mesmo. Você não tinha noção do risco que você passava? Aqui era difícil demais o risco. Aí era qualquer hora explodir alguma coisa aí. A nossa equipe recebeu esse vídeo de um telespectador, que acredita que o motorista do caminhão estava desviando combustível antes do incêndio. A bomba de tirar a gasolina do caminhão, com certeza vai ter causado um incêndio. E essa bomba estava totalmente queimada e a mangueira que liga ela ao caminhão estava cheia de combustível. A perícia pegou a bomba, recolheu a bomba, recolheu a mangueira, né? Porque até então, no final da tarde, não estava fazendo nada. Eu comecei a bater foto e filmar, aí o perito da Polícia Científica foi lá e recolheu o equipamento. No local, não é difícil encontrar tanques de combustíveis em áreas residenciais. Nessa casa, quase em frente ao galpão que pegou fogo, flagramos um tanque com produtos inflamáveis, em meio às casas. A cor de ter a base de petróleo aqui em Senador Caneta, são vários caminhões que são depositados em lugares que não é apropriado, né? Porque aqui realmente não pode ter esse tipo de... Tem que ficar em lugar aberto, em local destinado no polo industrial. Mas os caminhões aqui, eles não respeitam isso. A Polícia Civil está investigando o caso e aguarda agora a conclusão da perícia feita no local do acidente. Algumas pessoas devem ser ouvidas ainda hoje.